Tô vivendo um dia após o outro Superando o sufoco Matando um leão a cada dia No mundão o barato tá louco Se é louco eu sou mais louco O foco é a melhora pra família Invejoso não me leve a mal Eu passei, chamei no grau De quebra cortei a pista Mas isso hoje já é normal Recalcado passa mal Quando o foguetão desfila O mundão girou de novo Tô bem longe do sufoco Minha família tá nos conforme E o foguetão rancando forte O mundão girou de novo Tô bem longe do sufoco Minha família tá nos conforme E o foguetão rancando forte Tô vivendo um dia após o outro Superando o sufoco Matando um leão a cada dia No mundão o barato tá louco Se é louco eu sou mais louco O foco é a melhora pra família Invejoso não me leve a mal Eu passei, chamei no grau De quebra cortei a pista Mas isso hoje já é normal Recalcado passa mal Quando o foguetão desfila O mundão girou de novo Tô bem longe do sufoco Minha família tá nos conforme E o foguetão rancando forte O mundão girou de novo Tô bem longe do sufoco Minha família tá nos conforme E o foguetão rancando forte O mundão girou de novo Tô bem longe do sufoco Minha família tá nos conforme E o foguetão rancando forte Minha família tá nos conforme E...